Essa cruzada de braço me quebrou! Vai te levar pra um lugar mais seguro. Obrigada. Deus te cuida. Ai, velho. Mano, essa cruzada de braço me pegou, velho. Me pegou muito, cara. Me pegou muito. Fado, não, Macaco. Mano, mas eu não acho isso zoado. Estou falando que jogo zoado. Eu não acho isso zoado. Eu acho que isso é engraçado, mano. Não é um bagulho que metiu. Tem que falar, nossa, que jogo merda. Não, 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 não. Acho da hora, mano. Mano, eu acho brisa, tá ligado? Eu acho engraçado. Só porque é uma side quest e tem um personagem que trava, porra. Qual foi, velho? Acho isso foda. É zoado que eu paguei quase 300 conto. Porra, mano. Não tem nenhum jogo que é perfeito, cara. Se estragar a gameplay é foda. Quando atrapalha a gameplay é chato, porra. Atrapalhar a gameplay é duro. É isso aí